Fala rapaziada, hoje irei falar sobre os carros de 1997, que são os carros que recuperaram a velocidade da Fórmula 1 na época, só para dar um contexto rápido. A Fórmula 1 ficou bem mais lenta após a morte de Senna em 1994, com várias mudanças aerodinâmicas feitas para desacelerar os carros. Em algumas pistas ficaram quase 4 segundos mais lentas, a metade de 1994, juntamente com 1995 e 1996 a Fórmula 1 ficou bem mais lenta. Porém os carros em 1997 recuperaram muito tempo de volta, ficando tão rápido como 1992 e 1993, sendo inclusive até bem mais consistente. E alguns devem estar se perguntando, quais mudanças teve em 1997 para os carros ficarem mais rápidos. Oficialmente não teve absolutamente nenhuma mudança que mudaria o tempo de volta, porém teve uma mudança gigantesca que a mudou completamente. De 1992 a 1996, a Godiar foi a única fornecedora de pneus, logo, não havia concorrência para ela, e poderia fazer pneus do jeito que eles quiserem. Porém em 1997 a Bridgestone teve sua entrada como fornecedora de pneus, o que gerou uma guerra de pneus. Godiar oferecendo pneus cada vez melhores e mais máceos, o que gerou uma guerra de pneus. E com ambas fornecedoras de pneus competindo, cada uma tentava fazer pneus melhores. E por coisa que encia, a velocidade dos carros melhorou muito, já que com a guerra de pneus, cada fornecedora tentava fazer um pneu melhor. Mas o quão mais rápido a Fórmula 1 ficou em 1997, vamos analisar comparando com 1996. Espero que goste. Vamos comparar com o GP da Austrália. Em 1996 a pole na Austrália foi de Jacques Villeneuve, com 0.32.371. E em 1997 Jacques Villeneuve fez 1.29.369, sendo 3 segundos mais rápido. Em 1996 Interlagos Damonio fez 1.18.111. Enquanto Jacques Villeneuve em 1997 fez 1.16.004, uma boa melhora de 2 segundos. Já na Argentina em 1996, Damonio fez 1.30.346. Já em 1997 Jacques Villeneuve fez 1.24.473, sendo mais de 5 segundos mais rápido que o ano anterior. Já em San Marino, em 1996 Michael Schumacher fez 1.26.890. Enquanto em 1997 Jacques Villeneuve fez 1.23.303, sendo uma melhora de mais de 3 segundos. Já em Múnaco, em 1996, Michael Schumacher fez 1.20.356. Enquanto em 1997, Frentzen fez o tempo de 1.18.216. Já em Barcelona, em 1996, Damonio fez 1.20.650. Enquanto em 1997, Jacques Villeneuve fez 1.16.525, sendo uma melhora absurda, sendo mais de 4 segundos mais rápido. No Canadá, em 1996, Damonio fez 1.21.059. Enquanto em 1997, Michael Schumacher fez 1.18.096. Já na Alemanha, em 1996, Damonio fez 1.43.912. Enquanto em 1997, Berger fez 1.41.873. Já na Hungria, em 1996, Michael Schumacher fez 1.17.129. Enquanto em 1997, Michael Schumacher fez 1.14.672. Já em Monza, 1996, Damonio fez 1.24.204. Enquanto em 1997, Genalese fez 1.22.990. Já em Suzuka, 1996, Jacques Villeneuve fez 1.38.909. Enquanto em 1997, Jacques Villeneuve fez 1.36.071. Conclusão geral. Como vimos, os carros de 1997 ficaram consideravelmente mais rápidos. Os pneus de 1997 eram consideravelmente melhores. Além disso, embora não teve mudanças aerodinâmicas oficiais na temporada, os novos pneus permitiam novas peças aerodinâmicas que eram bastante difíceis com os pneus antigos. Então os carros se adaptaram aerodinamicamente com os novos pneus. Eu usei quase todas pistas nesse vídeo. Só cortei pistas que estava chovendo ou que teve mudanças de traçado. Podemos ver que frequentemente os carros de 1997 foram 2 segundos mais rápidos que o ano anterior. E em algumas pistas botaram 4 ou até 5 segundos de vantagem contra o ano anterior. O ano de 1997 conseguiu igualar com os carros de 1992. Sendo tão rápido quanto. O que acabou recuperando a perda de desempenho que eles tiveram após a morte de Senna. Porém infelizmente para o ano seguinte, em 1998, a Fórmula fez algumas mudanças para deixar os carros mais lentos. Como a retirada do pneu slick e mudanças aerodinâmicas. Porém a perda não era tão grande. Já que a guerra dos pneus compensou a saída do pneu SLKCK. Mas ainda assim eram mais lentos que 1997. Mas o ano de 1997 não foi necessariamente um ano quebrador de recordes. Eles foram tão rápidos como 1992. Mas não foi um ano quebrador de recordes. Só recuperou o desempenho perdido de 1994 a 1996. Mas alguns devem estar se perguntando. Qual foi o ano que a Fórmula 1 de fato quebrou os recordes da época? A resposta é 2001. Onde os carros finalmente quebraram os recordes da época. Mas isso fica para um futuro vídeo. Mas sim, 1997 foi um ano extremamente importante para a velocidade dos carros. Onde de forma inesperada os carros ficaram mais rápidos. Apenas com uma guerra de pneus. Espero que tenha gostado. Comentem e deixem o like.